Querem rir bastante? Eu quero! Vamos assistir os erros da tijolada? Eu vou dar tijolada também! Não, eu vou dar tijolada! Vou fazer uma coisinha sempre gostosa de hoje. Oh, muito bom! Explica pra mim o que é. É uma coisa com chuchu. Ahn? É? Cadê lá da... Ah, já tô, tá cadê lá da coisa com a panelada. Não, não é cabrinho. Hoje a receita... Não vai ser merda nenhuma pelo jeito. Ué, fazer o que desse jeito? Mas é brincar. É ovo, é o médio, não dá, então. Passa o ovo no fio, fuzicó da mãe, vida, uma puta! Passa o cartão de crédito no rabo da volta!